Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito a oportunidade para saudá-lo e ao saudá-lo também cumprimentar todos os vereadores que compõem a mesa diretora, saudar os colegas vereadores que compõem o plenário, saudar os senhores e senhoras que nos honram com a presença no plenário, especialmente o ex-vereador Braslon Cadrio, a ex-vereadora Norma Dicma, o secretário de Comunicação Raimundo Metti e as nossas queridas acadêmicas a Cassiane da Rocha, a Dayana de Souza e a Joana Zimmermann. Cumprimentar você, senhor e senhora, que nos honram com a audiência em seus lares. Volto, senhores vereadores, à questão da nossa penitenciária. O Jornal de Santa Catarina, na edição de terça-feira, lançou mão da manchete, penitenciária espera o endereço há quatro meses. Embora considere o tema prioritário para o vale, o Estado ainda não concluiu a análise burocrática para definir o local onde será erguida a unidade. E eu, como cidadão, senhores vereadores, passo a admitir, no meu íntimo, uma indisfarçável preocupação que até me martiriza. Eu também queria, a esse respeito, fazer uso aqui da continuidade da reportagem do Jornal de Santa Catarina, onde nós temos aqui a novela em dez capítulos. E o primeiro deles começa há mais de um ano, em 6 de agosto de 2012, o DIAP, que é o Departamento de Administração Prisional de Santa Catarina, afirma que pretende erguer um complexo penitenciário no Nério Vale do Itajai para 1.400 vagas. Em 27 de setembro de 2012, há quase um ano, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina vem a Blumenau para exigir que a ANVI acelere a escolha da área para receber o complexo humano, senhoras e senhores. Em 18 de fevereiro deste ano, o Estado cogita erguer a estrutura na área do atual presídio regional de Blumenau, que a população considerou um absurdo e repudiou de pronto. Em 3 de maio de 2013, o prefeito de ANVI anunciou que o complexo do Médio Vale será em Blumenau. Em 29 de abril, também deste ano, prefeitos da ANVI pedem que o Estado desative o presídio regional de Blumenau, com contrapartida para a construção da unidade. Em 22 de março de 2013, o Estado pede que municípios paguem pela área do novo complexo. Prefeitos rechaçam a proposta. Em 7 de maio, o Estado decide desativar o presídio regional de Blumenau com a construção do novo complexo. Em 13 de maio, o Estado afirma que o complexo do Médio Vale terá gestão pública e não terceirizada. Em 18 de junho, moradores da Itopava protestam contra a construção do complexo naquela região. E, por último, em 6 de junho, a Fátima, há mais de dois meses, recebe projetos para a liberação ambiental de três terrenos que podem receber o complexo em Blumenau. E, aqui, uma situação inusitada, senhores vereadores, é que, nessas situações, geralmente o entrave é financeiro. É a carencia de recursos para que as obras sejam realizadas. E, surpreendentemente, não é o caso do nosso complexo penitenciário, que é o complexo penitenciário do Médio Vale do Itajaí. Dinheiro está à disposição para a realização da obra. E, segundo o secretário regional de desenvolvimento, César Botelho, já estiveram na cidade técnicos da Secretaria Estadual de Administração que fizeram avaliação dos imóveis. Membros do DIAP para analisar a segurança dos terrenos. E, integrantes da Fundação Estadual do Meio Ambiente, a Fátima, que vistoriaram as questões ambientais dos respectivos terrenos. Preocupação da nossa UAB, através do seu presidente César Wolf, que o dinheiro vá para outro destino, que seja perdido. E, a respeito, assegurou o secretário regional de desenvolvimento, César Botelho, que não há risco que o valor da obra seja perdido. Entretanto, a possibilidade de fazer o processo licisatório em regime diferenciado de contratação, o chamado RDC, o que aceleraria os prazos, vai findar em outubro. Já corremos o risco, então, de prejuízos. E o DIAP informa que aguarda a definição do terreno para concluir o projeto do novo complexo. Diante do processo burocrático, o órgão admite que a obra deve começar apenas no início de 2014. Aqui, senhores vereadores, vereador Marcos da Rosa, nós temos duas vertentes bem distintas. A primeira, vereador Roberto Tribessa, é aquela da nova construção, que nós estamos ansiosos por ela, que é o complexo penitenciário do Vale do Itajaí, que vai ser modelo melhor do que aqueles que nós já usufrutuamos. E a segunda é a desativação, senhor presidente, Wanderlei de Oliveira, a desativação do atual presídio que funciona no bairro Água Verde, que, usando aqui, vereador Becker, de um rifão popular, é uma bomba relógio prestes a explodir. Só o governo do Estado não está vendo ou sabendo disso. Então, eu gostaria, de mais uma vez, tomar a liberdade de fazer registrar aquilo que eu lancei, fiz cunhar aqui, na última sessão, de que esse imbróglio, senhor presidente, esse imbróglio do segredo que envolve a aquisição, vereador Maurício, do terreno para a construção do complexo penitenciário do Vale do Itajaí, está começando, está começando a exalar um ligeiro cheiro de falcatrua e de má fé. Ou, na melhor das hipóteses, ou, na melhor das hipóteses, se achegando às raias da incompetência. Ou, quando não, ou, quando não, dá má fé do governo do Estado para com toda a nossa região. Se o dinheiro está à disposição, que se adquira os imóveis e que se comece esta obra antes que a bomba relógio do presídio do bairro Água Verde acabe por explodir. Muito obrigado, senhor presidente.